Olá, boa noite a todos. A Folha de São Paulo e o Festival Varendo Cristo de Cinema Francês fazem agora uma live aqui com alguns participantes sobre um filme que está sendo exibido no festival, que é o Capital no Século XXI, que é baseado na obra homônima do economista francês Thomas Piketty. Thomas Piketty, desculpe. O livro foi publicado em 2013, é um best-seller, já vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo inteiro e foi transformado agora em um documentário de aproximadamente uma hora e meia. O filme é dirigido por Justin Pemberton e traz uma retrospectiva de 400 anos de capitalismo, analisa a influência do sistema econômico no crescimento e da desigualdade. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa uma hora, uma hora e pouco aqui, e participam deste debate a Débora Freire, que é professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Samuel Pessoa, que é comunista de mercado da Folha de São Paulo e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Júlio Vargas, e o Pedro Souza, que é pesquisador da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA e autor de Uma História da Desigualdade, um ótimo livro que ganhou o Prêmio Jabuti quando foi publicado sobre a concentração de renda entre ricos no Brasil. A mediação vai ser feita aqui por mim, sou Fernando Canzian, repórter especial da Folha de São Paulo, e a Folha também realizou, em 2019, um amplo trabalho sobre desigualdade de renda no mundo, a gente viajou por oito países, o material também está disponível na internet, é só digitar desigualdade global Folha, tem vídeos também. Bom, boa noite a todos, obrigado pela participação, Débora, Samuel, Pedro e quem está nos assistindo. Eu queria começar uma rodada com vocês aqui, talvez com a Débora primeiro, Ladies First, sobre como é que vocês viram esse filme, o best-seller do Piketty, é uma obra monumental, tem quase 700 páginas da edição brasileira, e foi transformado num vídeo, um documentário bem acessível para as pessoas. Gostaria de saber a opinião de vocês, primeiro, sobre o conjunto dessa obra. E, só lembrando, o Festival Varilux, gostaria de agradecer também ao público presente, aqui que está nos assistindo, e aos debatedores, a debatedora e o filme O Capital do Século XXI, e mais de 17 outros inéditos que vão estar encartados no Brasil na programação do festival. Débora, quer falar primeiro? Pode. Por favor. Primeiro, agradeço o convite, gente, um prazer participar desse debate, com o Pedro, com o Samuel, com você, Fernando. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que o documentário faz muito jus ao livro. O livro do Piketty, de 2013, tem, de fato, esse grande feito, essa grande contribuição de reacender um debate dos aspectos sistêmicos da desigualdade, de como o sistema capitalista tem essa tendência de reproduzir a desigualdade, que era um assunto que a gente tratava a desigualdade, a gente estudava a desigualdade na academia, na universidade, mas a gente já estava há algum tempo estudando mais os aspectos microeconômicos da desigualdade, e essa questão do sistema, do sistema capitalista, dessa dinâmica do capital, ele estava, de certa forma, um pouco de lado, e o Piketty, com essa análise histórica da desigualdade, analisando os dados tributários, um esforço muito grande, um trabalho muito grande de dados, ele traz esse livro, que é, de fato, muito completo, e, de fato, reacende esse debate, e pauta o debate da desigualdade, de como o nosso sistema, o sistema capitalista, ele precisa de reformas, é preciso, é importante que a gente ressalte isso, o Piketty, ele ressalta que o sistema capitalista é o melhor sistema que a gente tem, ele defende o sistema capitalista, mas ele é um reformista, então, ele defende, de fato, que a gente precisa da atuação estatal para arrefecer esses impactos concentradores da dinâmica do capital, o principal achado dele, talvez, é que o capital cresce a taxas superiores ao crescimento, a taxa de crescimento do produto, então, ele coloca uma série de medidas propositivas no livro, em termos do que a gente pode fazer, ele defende ativamente a intervenção estatal, as instituições, a regulação, por meio, principalmente, de políticas tributárias, então, ele reacende também o papel da tributação, porque, se a gente for pensar um pouco antes, nos anos 2000, a gente estava discutindo muito gasto social, não que gasto social não seja importante, mas o Piketty, ele traz de volta a importância dos sistemas tributários progressivos, visto que a gente perdeu muita progressividade, se a gente for pensar no Brasil, o Piketty trata os países desenvolvidos, Estados Unidos, França, principalmente, mas, se a gente for pensar no Brasil, a gente tem um sistema tributário muito regressivo e nós perdemos muita progressividade no nosso sistema tributário por conta de uma série de especificidades, que as rendas do capital, uma série de isenções que as rendas do capital têm, principalmente no Imposto de Renda de Pessoa Física. Então, isso já é um assunto, na verdade, que ele volta, é um assunto que volta a ficar muito em pauta por conta do livro do Piketty, ele suscitou, inclusive, os trabalhos aí, excelentes trabalhos do Pedro, do Marcelo Medeiros, que, de fato, trouxeram novas conclusões, inclusive, porque novas conclusões em relação à dinâmica da desigualdade no Brasil nos anos 2000. O Pedro, o livro dele, provavelmente ele vai falar depois, mas ele trata da história, da desigualdade do histórico, da desigualdade no Brasil, mas o Pedro também tem alguns trabalhos que usam os dados do Imposto de Renda que foram divulgados depois do livro do Piketty, ou seja, o livro do Piketty teve esse papel importante de pautar esse debate e fazer, por exemplo, que a gente tivesse um, a gente teve um projeto de lei para, foi o de Kut, se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver errado, que propôs esse projeto de lei que fez com que a Receita divulgasse os dados dos agregados do Imposto de Renda de Pessoa Física. Antes desses dados, dessa divulgação dos grandes dados do IRPF, a gente não tinha ideia do que acontecia em termos de extratos de renda em relação ao IRPF no Brasil. Então, do ponto de vista da contribuição do livro, eu acredito que ele teve essa grande contribuição de pautar esse debate novamente, de trazer a necessidade de um Estado redistributivo, da gente pensar, de fato, um Estado que seja mais redistributivo, principalmente pelo lado da tributação. E aí, no caso do Brasil, ele trouxe, de fato, essa necessidade da gente olhar para os dados da Receita, porque a gente ficava muito apegado aos dados das pesquisas domiciliares, da PNAD, da POF, e esses dados, como a gente sabe, eles subestimam a desigualdade, e aí, depois do sucesso, da disseminação do estudo do Piketty, a gente tem, de fato, que esses dados foram divulgados e aí trabalhos começaram a surgir, surgiu o trabalho do Pedro, do Marcelo Medeiros e coautores, a minha tese também utilizou os dados, os grandes dados da Receita, então, foi, de fato, eu acho que tem esse grande legado de ter trazido o debate de volta e de ter pautado o debate também em outros países, não só nos Estados Unidos, não só na França. Em relação ao documentário, como eu disse, eu acho que ele faz muito jus ao livro, ele é bem completo, então, é uma boa maneira, obviamente, ler o livro é muito importante, mas, de fato, o documentário faz um apanhado muito importante. E eu acho que é bem interessante porque o documentário não fala, não trata da crise de Covid-19, mas o momento que ele está sendo divulgado, que ele está sendo lançado, que ele está sendo lançado, é muito oportuno, exatamente por conta da crise de Covid-19. Eu vou contar só uma historinha aqui, que eu, eu dei um curso aqui na UFMG, é um curso de leituras, a gente tem essa disciplina aqui, de vez em quando alguém pega essa disciplina, que é um curso em que a gente dá material para os alunos lerem e depois vai discutir a respeito daquele material. E eu usei, eu dei o livro do Piketty, foi um curso todo baseado no livro, a gente lia um capítulo por semana, os alunos entregavam resenhas, a gente fazia debates. e aí o livro, o Malu, num dia, a gente não tinha chegado ainda nos capítulos finais, ela falou, mas, então, é muito complicado o que o Piketty está falando, porque, então, ele está falando que para a gente reverter essa tendência de desigualdade, a gente vai precisar ter uma nova guerra, exatamente porque, uma nova revolução, uma guerra, exatamente porque ele trata, ele vai explicitar que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial tiveram papéis predominantes, primordiais, para reduzir o curso da desigualdade, para reverter, desculpa, o curso da desigualdade. E aí, essa aluna me questiona e mal sabia, a gente que, naquele, a gente estava já, isso foi uns dois semestres atrás, a gente estava prestes a observar, a vivenciar uma nova catástrofe, dessa vez, não uma guerra, mas uma catástrofe sanitária que paralisou as economias e que tem, de fato, trazido essa discussão a respeito do papel do Estado, trazido novos contornos para a discussão a respeito do papel do Estado e do quanto vai ser necessário, de fato, um Estado redistributivo e do quanto as medidas propositivas do Piketty podem ser importantes nesse momento. Então, a minha, vou finalizar essa primeira fala aqui só realçando isso, que eu acho que o livro do Piketty vem num momento muito importante porque ele vem num momento que a gente precisava já reacender esse debate, mas o documentário também vem num momento muito importante exatamente por conta da crise de Covid-19 que traz, de fato, potencialmente, a meu ver, traz esse ponto de inflexão, quem sabe, do processo de desigualdade que a gente tem vivido, desse aumento da desigualdade que a gente tem vivido principalmente nos últimos anos. Muito bem. Samuel, quer falar um pouco, Samuel, o que você achou do documentário? Você escreveu, a gente estava até comentando antes também uma resenha grande para a Ilustríssima quando saiu o livro do Piketty, agora você viu o documentário aí e queria saber o que você achou. Samuel? Agora sim, agora vocês estão me ouvindo, não é? Não, você estava sem o áudio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Pedro, nunca... Ah, não, o Pedro eu já conheci um tempo que ele foi apresentar a tese dele, uma tese brilhante, ganhou o prêmio. Débora, prazer em conhecê-la, satisfação estar com vocês aqui, agradecer à Folha pelo convite. Eu adorei o documentário, a gente vê com prazer. Evidentemente, quando a pessoa lê o livro com cuidado, como foi no meu caso, que eu tive que preparar uma resenha, então, o documentário, claro, que deixa a desejar em uma hora e meia ter toda a quantidade de informações e a elaboração que tem o livro. Eu achei, eu gosto muito do trabalho do Piketty, até comecei minha resenha dizendo que não vou ficar surpreso se o Piketty for agraciado com o Prêmio Nobel, porque acho que ele inventou, ele redescobriu o campo, o campo da desigualdade interpessoal de renda, utilizando dados de imposto de renda para estudar a desigualdade no topo superior, que é o que o Pedro fez na tese dele. E, na verdade, aqui no Brasil, o orientador do Pedro já estava com essa agenda antes do Piketty. Na verdade, que a ideia é assim, lugares muito desiguais, a gente fica muito tempo estudando pobre. Nos anos 1980, a gente teve as finais, estudar pobreza, mas, de uma hora, a gente tem que começar a estudar os ricos também. Acho que é um pouco essa agenda que o Piketty trouxe e, aqui no Brasil, o orientador do Pedro trouxe antes essa agenda. Então, acho que tem uma tradição até no Brasil de a gente estudar isso. O livro do Piketty, que não só o livro, mas a vida acadêmica do Piketty tem enorme contribuição, que é trazer essa pergunta, levantar os dados com muito cuidado, no trabalho de historiador econômico, de arquivo, que põe a mão na massa. E acho essa a grande contribuição do Piketty, e acho que fica para a história essa contribuição. O livro dele, acho que tem vários problemas. Eu leio como macroeconomista e a narrativa que ele conta acho que está muito falha. Ela está falha porque falta, no meu entender, outros efeitos de equilíbrio geral que é surpreendente que alguém queira estudar a evolução da renda do capital e da renda do trabalho e não leve em consideração esses outros efeitos de equilíbrio geral. Então, ele está falando claramente de três períodos da história econômica. Você tem a primeira grande globalização, que é aquele período que vai do fim das guerras napoleônicas, até o início da Primeira Grande Guerra. Você tem um período de fechamento da economia mundial, que vai da Primeira Grande Guerra até o pós-guerra, imediato pós-guerra. E depois você tem a reglobalização, tem a segunda grande globalização, que é o período que a gente vive hoje. E nos dois períodos de globalização ocorre essa piora da desigualdade nos países centrais, situações de desigualdade muito grandes. Mas é meio surpreendente que no livro dele ele não lida com a relação entre desigualdade e comércio internacional. É óbvio que essas duas coisas estão ligadas. E tem muita literatura, principalmente a Primeira Globalização, tem os trabalhos fantásticos do historiador Jefferson Williams e um monte de outras literaturas que lidam com isso, que mostram isso, a relação entre desigualdade do trabalho, do capital e comércio internacional. Também senti falta de uma análise mais profunda do impacto do progresso tecnológico. Mais recentemente, a gente sabe que a associação de escala, progresso tecnológico e comércio internacional tem produzido enorme aumento da desigualdade dentro dos países. E senti uma falta mais de uma análise mais geral da desigualdade no mundo, porque esse foi um período que, se a desigualdade dentro dos países aumentou muito, a desigualdade no mundo como um todo, caiu. Não só foi um período que a desigualdade no mundo caiu, mas foi um período que a pobreza no mundo descencou. Na verdade, nos últimos 40 anos nós observamos a maior queda da taxa de pobreza da história da humanidade, um fenômeno único. Então, eu sinto a narrativa dele muito incompleta. E também nas causas. Ele põe muita luz na questão da taxa de retorno do capital e do crescimento econômico. Primeiro, tem um tema que ele não trata muito bem no livro, que é meio esquisito. Taxa de retorno do capital maior do que o crescimento econômico deveria ser a situação normal, porque a gente sabe dos teoremas da macroeconomia que sempre que uma economia tem um retorno do capital menor do que o crescimento econômico, essa economia é ineficiente, é ruim. Rui no sentido que tem uma situação em que eu melhoro todo mundo sem piorar ninguém. E, além disso, eu acho que ele deixa essa fixação dele na taxa de retorno do capital me parece que está um pouco temporânea. Por quê? Porque a gente vive um momento hoje em que as taxas de juros despencaram no mundo. Quer dizer, nos últimos dez anos, o tema existente é juros tendendo a zero ou juros até negativos e a dificuldade da política monetária em fazer as economias andarem em função das baixíssimas taxas de juros. Então, o que a gente tem, e aí eu acho que é um problema grave, é... E esse é um ponto que vem da minha resenha, esse ponto eu não tratei na minha resenha, isso é uma mudança mais recente, que é a gente, por progresso tecnológico, começar a ter empresas muito grandes e trabalhar com estruturas monopolistas e monopólio no mercado de fatores. E começa a haver um desequilíbrio em que a taxa de retorno do capital sem risco, aquela taxa de juros da dívida pública, fica muito baixinha, mas o retorno das empresas começa a ficar alto por conta de estruturas não competitivas. E aí acho que a gente precisa, sim, além dos remédios que o Piquetit aponta, que para mim fazem todo sentido, aumentar a progressividade da tributação, a questão dos paraísos fiscais, a questão da tributação sobre herança, todos eles fazem todo sentido, tem uma questão nova que aparece que é a agenda de defesa da concorrência. É um mundo em que você cria grandes empresas e essas grandes empresas acabam tendo uma taxa de retorno muito maior do que a taxa do capital sem risco. E, finalmente, acho que não é muito preciso o ponto que ele aponta que a taxa de retorno do capital maior do que o crescimento econômico é afeto mais à Europa. A piora da desigualdade de renda nos Estados Unidos não é associada a retorno do capital alto. A piora da desigualdade de renda nos Estados Unidos é associada a profissões que geram muita renda do trabalho. São CEOs de empresas, é um mercado financeiro, são profissionais, médicos e advogados têm uma renda muito alta, artistas, esportistas, é mais esse efeito que gera a piora da desigualdade nos Estados Unidos que a gente observou nos últimos 40 anos. Então, acho assim, do ponto de vista da narrativa macroeconômica e dos mecanismos que ele descreve para escrever o fenômeno que ele está descrevendo, acho lindo ruim. E aí, acho que ele está pouco preciso, de um monte de motivos que acho que a narrativa dele é muito incompleta. O trabalho de arquivista, o trabalho de historiador econômico, o levantamento de dados do Piketty, acho espetacular e não vou ficar surpreso se Piketty for agraciado com o prêmio Nobel. Era isso. Muito bem. Pedro, quer comentar um pouco também a luz do que foi dito, mas o seu trabalho também na desigualdade no Brasil. O que você achou de tudo isso? Boa noite, boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite. Estou aqui numa companhia mais ilustre impossível. Difícil, inclusive, ser o terceiro a falar depois da Débora e do Samuel. Eu concordo com muita coisa. Eu anotei um monte de coisa aqui vendo o filme e depois pensando. Anotei, até com o arquivo aberto aqui com trocentos anotações e muita coisa muito parecida com o que eles falaram. Então, vou me esforçar um pouco aqui para falar do resto, mas eu assino embaixo de muito, quase tudo. do que eles falaram sobre o Piketty e sobre o filme. Vou também tentar falar um pouco das duas coisas. A importância do Piketty, o Samuel já falou, a Débora falou, acho que tem contribuições não só empíricas, mas também na parte de teoria de tributação ótima e teoria econômica, que nem sou economista propriamente dito, mas também são bastante importantes. Agora, eu tenho que confessar que eu nunca imaginei que esse livro pudesse virar filme. Uma coisa engraçada. é engraçado que virar um filme é um filme tão pop, com uma linguagem tão pop, para mim, até às vezes um pouco pop demais, mas com umas imagens de arquivos super boas. E, para mim, é um pouco difícil falar do filme no sentido de... Ele tenta contar, como você falou, ele tenta contar quase 400 anos de história econômica e ainda falar do futuro em uma hora e 40 minutos. E isso mata do coração qualquer cientista do social, porque, para você fazer isso, você evidentemente tem que ter uma narrativa super simplificada e caricata no fundo mesmo, porque tem que ser persuasivo e atraente. É normal, é do formato. Então, nesse sentido, ele é uma introdução muito legal ao trabalho do Piketty e aos debates contemporâneos sobre desigualdade, mas acho que quem tiver afim de mergulhar a fundo vale muito a pena ler o livro. No filme, ele faz muitas relações causais meio rápidas que você fica pensando espera aí, mas isso não é tão consensual, as coisas não são bem assim. É claro que o livro sofre muito menos com isso, a produção acadêmica do Piketty então menos ainda, então recomendo muito que quem quiser veja mais a fundo. E, no fundo, inegavelmente, até me dói um pouco falar isso, mas o filme aposta muito num certo sentimento moral, de indignação contra a desigualdade, e me dói um pouco criticar, porque, afinal, eu sou muito simpatizante desse sentimento, eu acho que é um problema de fato. Sobre alguns pontos que eu acho que filme e Piketty estão mais ou menos alinhados, eu acho que o filme vai na esteira desse mérito dele, do que já muito foi falado, de dar ênfase no capital, é uma coisa que tinha sumido, e eu acho que isso, depois do livro dele, tem uma agenda de pesquisa muito grande, inclusive, tem um paper que saiu recentemente no Quartley Journal tentando estimar a taxa de retorno para tudo, 16, 20 países desenvolvidos e mostrando essa estabilidade, a variação no tempo dessa diferença, essa taxa de retorno do capital e crescimento, quer dizer, tem muito a ser, o papel do setor imobiliário aí é também algo que está sendo muito investigado, quer dizer, eu acho que, talvez menos do que respostas definitivas, ele trouxe para a pauta e indicou um caminho de pesquisa que tem sido muito benigno, e saiu um pouco dessa coisa da desigualdade salarial, e aí eu vou até discordar um pouco, discordar não discordando, só para dar uma movimentada no debate, no fundo, com o que o Samuel falou, porque eu acho que é bastante deliberado algumas omissões que ele faz na análise dele, e eu acho que são razoáveis até, se você pensar, acho que a Academia Internacional passou muitas décadas com uma obsessão quase patológica com a educação para explicar quase tudo, educação explica muita coisa, longe de mim, não estou dizendo aqui que educação não é importante, mas ela não explica tudo, e principalmente quando você olha para a desigualdade no topo, e esse debate sobre educação e tecnologia dominou a academia americana durante 20 anos, mesmo com bastante evidente em vários momentos que as previsões não estavam batendo com a realidade, e eu acho que o Piketty veio meio que, acabou enterrando muito esse debate sobre mudança tecnológica e educação, mostrando, olha, países envolvidos estão quase todos expostos a um nível semelhante, a mudança tecnológica, a globalização e a trajetória do 1% varia muito nesse país, então tem que olhar para as instituições, tem que olhar para o capital, tem que olhar para outras coisas para aumentar o debate, eu não acho que ele vá negar que educação, globalização, mudança tecnológica importa, importa muito, mas eu acho que ele atua muito deliberadamente no sentido de alargar as fronteiras, especialmente no meu caso, para o meu trabalho, esse olhar mais institucional, que ele também não é o único, tem uma certa virada institucional tanto na economia quanto na sociologia, acho que é quase uma convergência na própria ciência política, que mostra muito tentar entender os países historicamente, acho que foi o que eu tentei muito no meu trabalho fazer, e eu acho que isso no livro dele aparece bem melhor do que no filme por motivos de formato mesmo, não tem muito como. E a outra coisa que eu queria falar, eu já nem sei mais quanto tempo eu estou falando, mas outra coisa que eu queria falar que eu acho muito interessante e que o filme também mostra um pouco, é uma certa reversão de mostrar os famosos 30 gloriosos aí, o período de 45 a 75, como um período decepcional, que talvez nunca mais vai se repetir. E isso é muito interessante, porque, principalmente no debate sobre desigualdade, mas eu acho que, de novo, na academia americana em geral, nesse período, era o que o Grusk, o sociólogo, chamou de era das narrativas benignas. Estava tudo dando meio certo e rapidamente isso foi interpretado como, ah, esse é o desenlaço natural do capitalismo, do Ocidente, da modernização, etc. Estamos indo de vento em polpa porque é assim que as coisas são, a gente está numa sociedade industrial que tende a isso. E o livro do Piketty mostra muito claramente, muitos outros argumentaram, como tinha um fundo ideológico também muito claro nisso e como foi um período muito único e que talvez não se repita. E, por outro lado, e aí, talvez só para terminar a minha, para criticar um pouco também, chega num ponto que, principalmente no filme, esse período também dos Cisanos Gloriosos fica muito idealizado. Ele passa por cima, quase não fala da questão racial dos Estados Unidos, dos conflitos. Os Estados Unidos esteve em guerra quase esse tempo todo, teve conflitos urbanos terríveis lá, cidades pegando fogo, guerras coloniais, etc, etc. Então, acho que também tem uma tendência de uma determinada esquerda social-democrata, com a qual eu simpatizo muito, de idealizar muito o que aconteceu nessa época e de ignorar também as crises endógenas que surgiram a partir daí. Inclusive, a questão do terceiro mundo, como o Samuel falou, foi um período de desigualdade entre países muito grande, muito maior do que a gente vê hoje até. Então, assim, as histórias são sempre mais complicadas do que dá para falar num filme, mas ele é uma introdução muito bacana para um debate que, evidentemente, eu gosto muito. legal. Deixa eu colocar algumas coisas que vocês falaram aqui. O Samuel lembrou bem aí, eu acho que o filme, ele não trata muito disso, né, e a questão da diminuição da pobreza, né, eu acho que é um filme muito orientado também para o mercado ocidental, né, porque o que aconteceu na Ásia hoje, nos últimos anos, aí foi impressionante do ponto de vista da redução da pobreza. A China, inclusive esse ano, segundo as estatísticas deles, não haverá mais pobres lá, segundo o corte deles, pobres na China. E uma outra coisa que eu acho que a gente poderia comentar um pouco, que o filme, ele passa um pouco por isso, principalmente nas falas do Francis Fukuyama, que é a questão do impacto político, né, que a desigualdade tem. na busca aí das pessoas que ficaram de fora aí, dessa, os perdedores desse processo de globalização e tal, acabando, recorrendo a líderes populistas, né, a gente viu isso com o pessoal que votou no Trump na eleição passada, em 2016, o pessoal da indústria, o setor da ferrugem lá, como se chama, os setores decadentes dos Estados Unidos. Agora, eu queria colocar para vocês o seguinte aspecto, né, a gente sabe que o mundo está desigual, o livro do Piketty fala disso, o site do pessoal da Escola de Economia de Paris também está lá, todos os dados disponíveis para a gente ver isso, que a desigualdade vem crescendo de uma maneira muito forte dentro dos países nos últimos 40 anos, embora ela tenha diminuído entre países, né, com a ascensão da Ásia. E dois aspectos que me chamaram a atenção no documentário, que eu queria um comentário de vocês, foi o seguinte, eu acho que são as analistas do Financial Times que trazem dois números ali, que nos próximos 10 a 15 anos, 12 trilhões de dólares serão passados dos baby boomers, né, que passarão para os seus filhos como herança, isso é o número um. E o número dois, que só 15% do capital que está girando aí em bancos, no mercado financeiro, etc., vai para atividades produtivas, o resto é especulação para enriquecer quem já tem capital. E o que o Piketty propõe, né, ele propõe imposto maior sobre heranças, controle de capitais para que o dinheiro não fuja para países com tributação menor e o fim de paraísos fiscais onde as pessoas escondem seu dinheiro. Queria ouvir um pouco a avaliação de vocês sobre esses aspectos, né, as soluções que o Piketty propõe no livro, ou seja, no filme, a tributação progressiva e principalmente o fim dos paraísos fiscais e tributação maior sobre heranças. Débora, quer falar? Pode ser. Então, do ponto de vista das medidas propositivas, eu concordo muito, concordo bastante com o Piketty. Acredito que são medidas, de fato, que a gente precisa nesse mundo contemporâneo, né, no nosso mundo contemporâneo. reforçar a questão principalmente das heranças, né, e isso ainda do ponto de vista, se a gente for pensar no Brasil, a tributação sobre herança é algo que a gente precisa reforçar, visto que a gente tem uma tributação sobre herança muito baixa e, né, a gente precisa, de fato, ampliar a nossa tributação sobre herança, mas pensando mais, né, de um ponto de vista mais global, eu acredito, de fato, que a tributação sobre herança e o maior controle de capitais, no caso, dos paraísos fiscais também, é de fato, são de fato medidas muito necessárias, visto essa tendência de aumento da desigualdade, então, assim, eu acho que talvez o Samuel pode ter pontos, contraposições melhores que as minhas, porque eu concordo bastante com o Piketty nesse aspecto de que, de fato, é necessário medidas mais progressivas do ponto de vista da tributação, também do gasto social, no caso, e da tributação, principalmente agora pós-Covid, principalmente por conta da crise de Covid-19, então, a minha percepção é bastante positiva em relação ao que o Piketty propõe nesses aspectos. Samuel, e aí, concorda ou não? Então, deixa eu colocar três pontos. Primeiro, deixa eu responder o comentário que o Pedro fez, depois eu vou discutir a questão dos 30 anos gloriosos, que acho que é uma questão importante, e depois elaborar sobre a minha visão das medidas que ele sugere. Pedro, em momento nenhum falei de educação, você lembrou, a palavra educação não estava na minha fala. Eu até acho, eu sou dessas pessoas que acham que educação no Brasil tem um papel superimportante para descrever, mas nos temas que eu tratei, o que eu enfatizo é a associação de globalização com o progresso tecnológico que faz com que aquilo que se chama winner takes all society, ou seja, o vitorioso ganha tudo, seja muito mais importante. Eu estou olhando o fenômeno dos CEOs, os fenômenos, os grandes traders no mercado financeiro, do Ronaldinho ou do Neymar, ou dos grandes advogados, ou dos grandes médicos, aquelas pessoas que se destacam muito numa atividade e que levam a tudo, o preço dela sobe muito. Esse é um fenômeno que é o grande explicador da concentração de 1% na renda mais ricos nos Estados Unidos. Ou seja, a concentração de renda nos Estados Unidos não é um fenômeno ligado à renda do capital, é um fenômeno ligado a esse que eu falei agora, isso não está muito claro no livro do Piketty. Não necessariamente está associado à educação como a gente pensa, taxa de retorno da educação, porque a gente está olhando os excepcionais. Por exemplo, o que permite que o excepcional seja excepcional? Por que o Neymar é mais rico do que o Pelé? Não é porque o Neymar joga melhor do que o Pelé, é que o Neymar está todo domingo, o mundo todo para para ele jogar. E o Pelé não era assim, jogava na Vila Belmiro, só as pessoas que a Vila Belmiro ganhavam. Agora, o que é isso? É a associação de globalização com tecnologia. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí a gente tem que ver políticas, certamente a política tributária, a maneira de lidar com isso, não tem nenhuma divergência com isso. Com relação aos 30 anos gloriosos, eu acho que aí o Piketty falha muito historicamente, porque os 30 anos gloriosos foram maravilhosos, mas a gente tem que lembrar que eles foram maravilhosos por um motivo, porque tinha um enorme atraso da Europa. Nós temos que lembrar o que teve, antes dos 30 anos gloriosos, teve duas guerras mundiais e uma grande depressão. Então, aquela maravilha dos 30 anos gloriosos foi essencialmente a devolução de crescimento econômico de tudo que se sofreu antes. Por isso que os 30 anos gloriosos são muito mais ilusórios, porque você está devolvendo o sofrimento de duas guerras mundiais e de uma grande depressão. Depois que você alcançou, que você chegou na fronteira tecnológica, que permite, gerou problema. Os 30 anos gloriosos terminaram com estagro-inflação. E esse ponto Spiquetti trata com muita superficialidade. Para ele, o neoliberalismo no estado do Reagan e da Tátia foi só porque os anglo-saxões ficaram com inveja do crescimento do continente europeu e não perceberam o que era. Não, não era isso, não era uma inveja da Europa. A gente pode concordar ou não com o neoliberalismo, podemos concordar ou não com a Tátia e o Reagan, mas primeiro, eles foram eleitos democraticamente e tinha um problema que eles encaminharam. O problema era estar a inflação. Talvez a solução deles não fosse a melhor. Eu acho que sim a incapacidade da terceira via nos anos 90, estou falando agora do Clinton e do Blair, melhorar o estado de bem-estar, aumentar a carga tributária, tributar mais os ricos e gerar um estado de bem-estar nos Estados Unidos e na Inglaterra maior para amortecer os desequilíbrios que a globalização gera e para gerar seguros públicos para os perdedores da globalização, gerou o populismo. Acho que foi um problema, acho que a terceira via deu errado. Não sei se daria para fazer melhor, porque também não sei se os eleitores americanos gostariam de ter uma carga tributária maior e maior bem-estar, o estado de bem-estar, mas acho que isso gerou. Então, acho que as coisas são mais complicadas. Com relação às soluções dele, acho que, do ponto de vista de hoje, elas são um pouco utópicas, mas acho que elas são tecnicamente corretas e a gente tem que começar de algum lugar. Então, acho que é legal ele apontar que, certamente, tributar herança é importante, pegar paraíso fiscal é importante, eu iria mais para a pessoa física, acho que ele também tem, pensa assim, que está no livro, vamos reduzir a tributária, não precisa nem mexer tanto na mobilidade de capital, acho que tem maneira de você manter o capital móvel, mas você desonera mais a pessoa jurídica e tributa física e dificulta o cara da pessoa física mudar de domicílio fiscal. Aí você pode tentar fazer. O cara quer morar nos Estados Unidos, mas quer pagar o imposto do Panamá. Aí você não deixa o cara morar nos Estados Unidos, controla a entrada, diz, se você ficar mais do que seis meses nos Estados Unidos, seu domicílio fiscal é aqui, eu acho que seria por aqui, claro que é por aí, esse é o caminho. Eu acho que, em geral, ele está certo, o que eu acho que fala no livro dele, que me parece, é uma outra agenda paralela a essa para combater o aumento da desigualdade, que é o tema da defesa da concorrência e a construção de grandes monopólios com essas novas tecnologias. E aí, Pedro? Deixa eu tirar o mundo aqui. Não, eu concordo, na verdade, de novo, eu concordo muito, vou tentar ser um pouco diferente, porque ser o último é difícil, mas é só para pegar a carona do que o Samuel falou, eu concordo totalmente com a caracterização do que eu estava falando justamente desses 30 gloriosos, não dá muito bem para entender se você lendo, mesmo no livro do Piketty, por que aquilo acabou, assim, vai, estava tudo tão perfeito, por que que, qual a origem da crise, não fica muito claro. E como a Débora e o Samuel falaram, eu também acho que seriam ótimas soluções no papel, soluções que parecem ser super razoáveis e de bom senso, não tem nenhum radicalismo muito profundo e seria um passo na direção certa. Mas eu acho, assim, e aí tem uma coisa que sai, inclusive, da minha alçada, do meu expertise, mas eu não vou conseguir não falar disso, que eu acho que o Piketty trata a política muito mal, sabe? Eu não sei também como tratar melhor, mas, assim, eu acho que tem um problema e o filme, isso fica muito claro, Eu acho que talvez no filme seja um medo de, assim, olha, não estamos mostrando, não é propaganda comunista esse filme, né? Então, ele começa falando da queda da União Soviética, etc. Porque, assim, no filme as coisas acontecem, Do tipo, teve uma crise fiscal, então decidimos tributar os mais ricos, etc. E, sim, a realidade não foi isso. Quer dizer, no livro também o Piketty passa por cima, basicamente, todo o processo de agitação política, de mobilização, de organização, dos grandes debates, quer dizer, de como as coisas foram vendidas, dos grandes compromissos que foram feitos, quer dizer, tudo que há de verdadeiramente político, né, por trás da construção dos estados de bem-estar europeus, eles somem um pouco, né? como a esfera pública foi alargada, como o direito ao voto foi conquistado, e isso também faz com que essas propostas do Piketty, que eu acho ótimas, e que todos nós achamos ótimas, elas acabem sendo, assim, acaba sendo um pouco delírio tecnocrático, Porque alguém consegue conceber todos os países do mundo, de repente, falando, não, realmente seria muito bom senso a gente começar a tributar os paraísos fiscais, etc., vamos chegar a uma solução racional? Não, né? Assim, qual a força social que é capaz de tentar promover essas reformas? Ela não existe no trabalho do Piketty. Assim como o Samuel falou muito bem, não dá para entender por que alguém votaria no Reagan ou no Trump, né? Eu, obviamente, eu tenho minha visão, eu jamais votaria nem no Reagan nem no Trump, mas, assim, como cientista social, a tentativa de entender por que isso aconteceu, se você olha o filme, na melhor das hipóteses, você conclui, assim, para ser bem marxista, que as pessoas votaram neles por falsa consciência, sabe? E não me parece uma explicação razoável, né? Então, assim, acho que o tratamento da política, nesse sentido, ele é muito... Reduz a política ao policy, a programas públicos e transferências, que é o nosso métier de nós três aqui, e é uma coisa que eu acho super importante, interessante, que faz diferença, mas a gente sabe que na hora do voto que mobiliza alguém para protestar, não é... Vamos criar um imposto de 0,1% sobre o capital mundial, né? São coisas muito mais de construção de identidades coletivas e de pautas e de visões de mundo, né? E isso não está no filme, não está no livro, o que me faz ser muito cético quanto à possibilidade disso sair do papel. E eu acho que a gente tem um exemplo muito claro aqui no Brasil, quer dizer, eu acho que muita gente, eu não vou... Bom, não posso falar o nome do Samuel nem da Débora, mas, assim, eu acredito que eles também concordariam que dá para melhorar muito o imposto de renda que a gente tem no Brasil, limitar muita coisa, tornar ele muito mais progressivo, aumentar a arrecadação dele, fazer e redistribuir mais. E muita gente concorda com isso, né? Nessa nossa seara acadêmica e de políticas públicas. Mas por que que isso não sai do papel, né? Por que que há 15 anos a gente está falando isso e não sai do papel, né? Por que que emperra no parlamento e na política? Então, acho que se não pensar isso, fica um pouquinho... De novo, não é exatamente o meu métier do dia a dia, mas acho que se a gente não pensar sobre isso, as coisas ficam, às vezes, um pouco incompreensíveis. Bom, é... Posso pegar uma carona, né? Fala, fala, senhor. Eu também quero pegar uma carona depois, mas deixamos primeiro. Para a gente notar a dificuldade, um dos programas que aumenta a regressividade da tributação no Brasil, talvez o programa mais regressivo que a gente tem é o Simples. A Simples é um caso de divisão fiscal. Tem advogado que tem o Simples e paga 4%, 5%. Tem que ter um monte de profissionais muito bem remunerados que estão no Simples e pagam muito pouco e aí o dividendo é desonerado na pessoa física. Olha a votação no Congresso de projeto de lei para aumentar o limite de enquadramento do Simples. Vai do PSOL ao PSL. Todo mundo é a favor. Todo mundo. E você leva a agenda do Simples para o Congresso é impressionante a dificuldade. Todo mundo fala dividendos, vamos tributar dividendos. Só que as pessoas querem tributar o dividendo da empresa do lucro real. Essa já paga no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 34%. Se for empresa do setor financeiro paga os 45%. Tem problemas porque a alíquota efetiva é sempre menor do que essa. Tem umas maneiras de contornar que acho que a gente precisa trabalhar melhor para fechar um pouco essas portas. Mas a alíquota legal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica das empresas que estão no lucro real já é 34%, o setor financeiro é 45%. O maior problema está no Simples e nas PJs. Vai mexer com isso no Congresso. Eu me lembro, eu era assessor do TASSO de Eleitato e o Palocci, em 2004, mandou a medida provisória 232 que aumentava um pouquinho a tributação do prestador de serviço. Uma pressão imensa no Congresso, aquele negócio não foi para frente. Então, tem uma complexidade aí. As pessoas falarem vamos aumentar a progressividade é bonito. Primeiro, as pessoas têm que entender. E, quando você entende, começa a mexer no seu bolso. Aí, ninguém quer mexer. Débora? Só ia complementar que o Piketty fala mesmo de um imposto global também como medida propositiva. E esse imposto global, no caso, quando na minha fala eu acabei esquecendo de comentar sobre ele. Isso eu acho, de fato, muito utópico, porque é o que o Pedro falou também. Como conciliar os interesses políticos se num país, como a gente, tanto o Samuel quanto o Pedro já falaram, se num país é tão difícil a gente chegar num consenso basicamente de que a gente deveria tributar dividendos, por exemplo, como chegar num acordo, num consenso de um tributo global. Então, acho também um pouco utópico isso, muito embora acho que as coisas tendem talvez a mudar um pouco de figura. Eu tenho visto mais discussões a esse respeito, artigos, agora, com a pandemia de Covid-19. Uma coisa que eu iria falar na fala inicial, mas eu acabei esquecendo, é que tem um artigo que é clássico, que é do Picocleisman, que eles analisam a trajetória do gasto público ao longo do tempo e eles mostram que depois de crises, catástrofes, guerras, que é também o que o Piketty encontra de correlação para o ponto de inflexão da desigualdade, que a sociedade na verdade que em guerras, em crises, o gasto público ele aumenta de nível, então ele segue uma trajetória e aí na guerra, na crise, o gasto público vai aumentar, o nível do gasto público vai aumentar, mas que depois da catástrofe, da crise, o gasto público não volta para o seu patamar anterior, ele segue naquele novo patamar, uma nova trajetória. E aí o que eles encontram de resultado é que eles explicam esse resultado dizendo que a sociedade após guerras, após catástrofes, elas tendem de fato a aceitar uma carga tributária maior por conta do maior apreço, na verdade, da maior importância que elas passam a atribuir ao Estado, visto que o Estado foi um agente importante naquele momento de crise. E aí, ou seja, esse estudo, ele é um estudo clássico, famoso, e aí de fato eu acho que talvez se eu fosse falar mais as medidas do Piqueti antes, eu ressaltei, antes da crise de Covid-19, antes desse problema que a gente está vivendo, talvez eu diria que elas eram mais utópicas, então eu diria que talvez é muito difícil a gente discutir um imposto sobre as grandes corporações uma mudança do imposto sobre Google, Apple, por exemplo, Google, Facebook, que é também o que fica muito explícito no filme, como uma medida propositiva do Piqueti. Eu acho que depois, agora, depois dessa quebra estrutural que a gente tem esse ano, talvez seja menos utópico discutir isso. Eu não acho que vai ser fácil, mas eu acho que é menos utópico discutir isso hoje do que era em 2019, por exemplo. Só para colocar isso. Só para lembrar que os tecnocratas da OCDE, inclusive, eles estão com alguns papers já conjuntos para fazer esse tipo de tributação dessas grandes companhias, enfim, monopolistas em vários setores. Agora, vocês falaram em várias medidas sobre a dificuldade que teria de fazer essa união dos países contra paraísos fiscais e, de uma certa maneira, um imposto global que seria muito difícil. A gente tem aí o caso clássico recente, foi o Gerard Depadier virando cidadão russo porque não quer pagar imposto na França. É um negócio que está muito claro que é muito difícil isso. Aí eu queria a luz do documentário, do livro do Piqueti, etc. Eu vou dar aqui uma pergunta. como é que vocês veem o mundo, a questão da desigualdade daqui para frente tendo o pós-Covid? A gente até entrevistou na Folha o Walter Schneider que tem aquele livro importante que é o The Great Leveler, o grande nivelador que ele fala sobre a redução da desigualdade após momentos de tragédia, como uma guerra. Mata os seus homens, o valor do trabalho aumenta, mata-se o capital, destrói o capital, você tem uma redução da desigualdade. E no caso da Covid ele acha que isso não vai acontecer. E o que a gente está vendo de fato é uma recuperação que muita gente está dizendo em cá, os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres empobrecendo. A gente está vendo os índices das bolsas. Quem tem dinheiro hoje está a Bolsa de Valores de Nova York, Brasil, agora voltando também. Queria ouvir um pouco vocês à luz do documentário o cenário pós-Covid barra desigualdade. Samuel, talvez você ou o Pedro pode falar? Não, por favor, Samuel. cenário pós-Covid barra desigualdade. Jorge, acho que primeiro tem esse cenário em ver tem um pouco de desinformação. As pessoas estão falando aí, reproduzindo um trabalho de uma instituição, não sei que instituição foi essa que disse que a riqueza das pessoas desde março aumentou não sei quanto e tal. Agora, esse trabalho acho que é de desinformação, não é muito legal. Por quê? Porque a Bolsa caiu muito. Quando bateu o Covid, a Bolsa perdeu, sei lá, 40%. E aí ela retomou 40%. Então, se eu tomar como base não março, mas fevereiro, não cresceu a Bolsa. Esse é um tema. Depois, tem outro tema que está associado a essa valorização da Bolsa, que é, ao contrário do que o Piquet acha, a gente está entrando num mundo de juros muito baixos. E a taxa de retorno do capital está indo a zero. O que a gente mede lá, a taxa neutra de juros para fazer política monetária, ela está indo a zero. Nos Estados Unidos, provavelmente, pelas previsões dos membros do Comitê de Política Monetária, do Banco Central deles, vai ficar no zero até 2003. Então, quando a gente vai para um mundo em que o juro básico da economia é muito baixo, os ativos todos ficam valendo mais. Então, também está associada essa valorização dos ativos, o reconhecimento que a taxa básica de juros é muito baixa. Então, as coisas são mais complicadas do que isso. Agora, eu acho que a Covid, o que ela faz, isso é muito claro no Brasil, ela deixa os informais numa situação muito difícil. A gente pode pensar o período com a Covid como a antítese dos anos 2000, aqueles anos do petismo, que a gente foi super bem. O que acontecia lá? A gente teve um boom de commodities, o país todo fica mais rico e, quando fica todo mundo mais rico, a demanda por serviços explode. E o setor de serviços é super trabalho intensivo. E aí, um país como o nosso, que tem uma parte grande da população, muito má formada de educação formal e que está no subemprego, quando você tem um boom de commodities e um crescimento baseado no consumo de serviços, você gera uma demanda pelo trabalho desqualificado super alta. E aí, você tem uma melhora da desigualdade, porque você demanda aquele fator e o salário sobe. Agora, não. Agora, na Covid, os setores de serviços foram os mais atingidos. Ninguém está indo ao restaurante, ninguém está demandando serviços pessoais. Imagina a pessoa que vive de cortar cabelo ou de pintar unha. dessa pessoa. Deu um boom nos anos 2000, disso agora é o contrário. Então, tem um impacto imenso e a gente vai ter como que sai isso. É por isso que veio essa demanda de a gente construir um renda cidadã, a gente conseguir turbinar o Bolsa Família, tentar os indivisíveis. É que estão os invisíveis? São as pessoas que estão na informalidade, as pessoas que transitam da formalidade para a informalidade e aí tem uma dificuldade. Acho que essa dificuldade não é só do Brasil, essa dificuldade é mais universal. e aí tem sim uma dinâmica para a desigualdade, claramente. Pedro, quer comentar? Posso emendar rapidinho o Samuel aqui? Depois eu faço a bola para o Pedro, só para não perder. Eu vou discordar um pouquinho do Samuel só no aspecto da dinâmica da desigualdade nos anos 2000, exatamente porque o crescimento via bundas commodities foi concentrador. Então, foram, de fato, as políticas redistributivas que promoveram, de fato, esse aumento, esse crescimento do mercado interno, valorização do salário mínimo, Bolsa Família, BPC, e aí, de fato, que promoveram esse crescimento do setor de serviço. Exatamente porque o crescimento setorial, o crescimento do setor de commodities, ele é concentrador. A gente tem, se a gente for falar de distribuição funcional da renda no Brasil, a gente tem a renda distribuída entre capital e trabalho. Os setores, a maioria dos setores, geram mais renda do capital do que renda do trabalho, isso é fato. A não ser setores de serviços muito de trabalho intensivos, como setores públicos, educação, etc. No entanto, a discrepância entre a geração de renda do capital e renda do trabalho dos setores de commodities, de mineração, soja, por exemplo, ela é muito grande, enquanto na indústria essa discrepância acontece, a gente gera mais renda do capital do que do trabalho, mas a discrepância é menor. Então, crescer via exportação de commodities, que foi o caso do Bundas commodities, isso é concentrador. Exatamente porque a gente gera muito mais renda do capital do que renda do trabalho e a renda do capital está concentrada no topo e ainda por cima pelo nosso sistema tributário. A gente tributa muito pouco as rendas do capital distribuídas principalmente na pessoa física. Então, a grande questão é, só o que eu queria colocar, é que foram as políticas redistributivas que, de fato, incharam o setor de serviços e aí, sim, a gente tem, a partir do aumento do mercado interno, do aumento da valorização real do salário mínimo, o aumento, de fato, das políticas distributivas, que a gente tem o crescimento da demanda das famílias mais pobres, principalmente que vão demandar serviços básicos, serviços básicos são, empregam mais mão de obra pouco qualificada e aí, de fato, a gente tem esse crescimento da renda dos mais pobres por conta, devido às políticas redistributivas. isso é um resultado da minha tese que mostra, de fato, essa dinâmica setorial da desigualdade. Então, só para realçar essa questão de que eu discordo um pouco a respeito de que o crescimento das commodities ele inchou, na verdade, ele foi, de fato, distributivo. Eu acho que as políticas redistributivas, de fato, tiveram o impacto de promover redistribuição e gerar esse aumento aí da renda do trabalho menos qualificado e aí isso realimentou o processo redistributivo. Porque se você gera mais renda para a mão de obra pouco qualificada, você gera uma nova onda de redistribuição. Então, só para especificar. E eu acho que isso é um ponto que o Piketty não toca também. O Piketty trata da questão agregada, macro, do retorno do capital crescendo mais do que o produto, mas ele não toca também na questão estrutural da desigualdade. Porque, de fato, não fossem as políticas redistributivas, a gente teria crescido concentrando renda nos anos 2000, o que o Pedro já mostra, de certa forma, no topo da distribuição, que ele manteve a sua participação na renda, mas as políticas redistributivas conseguiram amenizar esse crescimento concentrador. Então, só para colocar aí também que é uma questão, existe uma questão não só da dinâmica do capital, mas também estrutural, da própria estrutura da economia que também importa para a desigualdade. Só uma coisa de compreensão. Eu não disse que a coisa é automática de commodities. O ponto é o seguinte, a commodity gera ganho de renda e o ganho de renda vai para dois lugares. Primeiro, os proprietários de commodities, fazendeiros, demandam coisas e a gente sabe que o ganho de renda das commodities gera carga tributária. E é a carga tributária que permite que você tenha umas políticas de redistribuição. Então, eu não escordo da Débora em nada. Tem uma questão que é medir, saber quanto que a melhora da desigualdade que houve na parte intermediária da distribuição, que é aquela melhora que é captada pelo presidente de Gini, quanto dessa melhora que houve na parte intermediária é devida ao impacto direto do boom de commodities e as pessoas demandando mais e quanto é via aumento da carga tributária, da receita de impostos e esse gasto da receita de impostos voltando para as pessoas na forma de políticas públicas. Acho que as duas coisas devem ter existido. A gente vai fazer um modelo de equilíbrio geral para saber exato quanto que qualificou. Mas a origem de tudo é um ganho de renda que veio das commodities. E esse ganho de renda fica uma parte com o proprietário das empresas, das fazendas e outra parte com o Estado por meio de arrecadação. É só um aspecto que eu acho que vale mencionar. O pessoal da Fundação Getúlio Vargas do FGV Social fez um trabalho, o Marcelo Nery bem aprofundado sobre o que que impactou na melhora de renda dos brasileiros naquele período. Esse período que vocês estão falando aí e basicamente se você pega o decil mais pobre 40% ali é Bolsa Família. Agora, quando você vai aumentando e pega a média de todos os 10 decil, digamos assim, você tem 80% quase da melhora de renda foi trabalho, quer dizer, porque você tinha mais oportunidades e tinha também os programas sociais, óbvio, mas é que o país cresceu, né? Os termos de troca melhoraram muito aí com o o boom de commodities, né? Mas, Pedro, você que é especialista... A valorização real foi muito importante também, né? A polícia mais distributiva que a gente teve nos anos 2000 foi a valorização real do salário. É, exato, exato. Pedro, quer falar um pouco aí sobre esse aí que é o seu assunto também? É tanta coisa, né? Vamos lá, deixa eu tentar acrescentar alguma coisa que o pessoal já falou. Eu acho que, assim, projetar a desigualdade, na dúvida, você sempre projeta que vai ficar mais ou menos como está, né? Porque tem uma inércia muito grande e, acima de tudo, assim, a gente não tem uma teoria unificada de como a desigualdade evoluiu ao longo do tempo, né? A gente tem várias hipóteses e mecanismos e avaliações empíricas parciais, mas, assim, em última instância, tem muito a ser compreendido ainda, né? Inclusive, porque, assim, eu acho que eu tenho uma sensibilidade também acadêmica hoje cada vez maior a isso, e na ciência política, isso é muito evidente, né? Pensar o estado de bem-estar não simplesmente como um estado que vai lá e redistribui um resultado de mercado, né? Mas, sim, como um estado que, enfim, ele condiciona e forma mercados e estrutura mercados de um jeito muito evidente, né? E o salário mínimo é uma política que, evidentemente, faz isso, ele está afetando o mercado de trabalho, então, assim, olhar e falar que foi crescimento da renda do trabalho, a princípio, sem pressupostos ou alguma coisa adicional, você não consegue separar o que é uma melhora generalizada, o que foi o efeito do salário mínimo, etc. Enfim, tem maneiras de fazer isso, mas é complicado, né? Não é tão transparente, assim, né? E isso a gente vê, inclusive, para voltar um pouco ao que a gente estava discutindo, o Piketty, você mencionou o livro do Scheidel, que é um livro excepcional, né? Essa indefinição e essa superposição de coisas se espelha muito nesse debate. O Samuel falou um ponto muito engraçado, certo, né? Que eu até esqueci de falar que eu ia falar. O livro do Piketty, ele tem uma coisa que é muito incômoda para mim, que é, basicamente, ele passa o tempo todo explicando o passado da desigualdade de uma maneira, que é, basicamente, olhando o papel das guerras, olhando o papel das mudanças de política, tributação, etc. E aí, para o futuro, ele bota lá o R maior do que G, a taxa de retorno do capital, e fala, olha, até agora não deu para ver isso muito bem, porque o século XX foi uma grande exceção, mas daqui para frente vai ser assim, né? Então, assim, 90% do livro usa um determinado tipo de explicação e nos 10% restantes ele usa outro. E eu acho que, de lá para cá, como toda essa questão dos juros reais negativos, etc., dá uma enfraquecida nesse argumento, né? Embora, ou no peso dele, né? E em várias coisas que eu vi o Piketty escrevendo sobre o livro depois, ele dá uma certa afastada dessa coisa que ele chamou essas leis fundamentais do capitalismo, também com uma certa vocação messiânica, né? Assim, para identificar as leis fundamentais, né? Mas ele se afasta um pouco, ele olha, mas não, vamos ver como cada país se estrutura e reage a esses choques coletivos, que eu acho que é o jeito certo, né? E o Scheidel leva isso no extremo, que é falando, olha, no século XX, o que funcionou mesmo foi ou a revolução comunista ou a guerra, o resto, a desigualdade não caiu muito, né? E empiricamente, é uma regularidade empírica, assim, muito forte. Embora, de novo, eu acho que no Scheidel também falta um pouco política no sentido de, cara, se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra, não teria acontecido a queda da desigualdade que a gente viu na Europa, né? Esse é o jeito que acho que o Michael Mano fala isso numa resenha e é um argumento mais, tipo, não é só a guerra, não é só a distribuição, tem alguma, tem política por trás, né? Tipo, a desigualdade na Alemanha durante aquele período aumentou e na Europa depois diminuiu, né? Então, tem algo mais complicado do que isso. No sentido do pós-Covid, bom, eu sou sempre um cara muito pessimista, né? Então, para variar, eu sou pessimista, né? Por o seguinte, eu acho que, como a gente está falando muito, teve um, se me permite, assim, teve um certo pacto social aí pós-demandos, pós-plano real, talvez, né? De, vamos tentar crescer um pouco, redistribuir, mas sem mexer no topo, né? Não que tenha sido uma coisa deliberada, elites malvadas, nada disso, mas, assim, empiricamente foi o que a gente viu, né? Anos 2000, você conseguiu redistribuir ali de uma, setores mais ou menos intermediários para quem estava ali nos 40% mais pobres. Você teve essa dinâmica sem mexer no topo, né? Com um cenário externo muito favorável, né? E que terminou, obviamente, sem redistribuir muito e com uma crise fiscal, né? Tem muito mais coisa, eu estou simplificando, mas eu acho que me perdoa essa caricatura, né? E é evidente que não dá para continuar fazendo isso nos próximos anos, né? Você entra num cenário em que você precisa, basicamente, impor perdas para alguém para conseguir ter uma distribuição. E a dificuldade de achar um, e eu acho que a resposta para a Covid foi muito boa, até o auxílio emergencial foi uma, considerando o tempo que a gente teve para operacionalizar, inventar uma coisa e operacionalizar, o auxílio emergencial foi excepcional. Se considerar, especialmente, na recessão de 2014, em que, basicamente, não teve nenhum grande ajuste fiscal e o ajuste fiscal que teve foi em cima dos mais pobres, né? Foi Bolsa Família sendo congelado ou cortado e o seguro-desemprego sendo restrito, isso é uma coisa bem doida. Então, acho que na Covid a gente passou pelo pior da crise sem fazer a mesma coisa, graças ao orçamento de emergência, etc, etc. Mas, assim, na melhor das hipóteses, a gente vai conseguir mais alguns meses de respiro e depois, né? A gente não consegue, hoje em dia, encontrar espaço no orçamento nem para recompor o Bolsa Família que existia, sendo que o Bolsa Família está defasado desde 2012. Os benefícios não estão acompanhando a inflação. Sendo que a Covid mostrou que, muito além do Bolsa Família, quer dizer, muito além de olhar, sei lá, Bolsa Família não é o caso, mas durante um certo período as pessoas falavam vamos resolver o problema focalizando melhor o Bolsa Família nos 10, 5% mais pobres. E aí a Covid mostra, meu amigo, você tem 40, 50% da população que está numa vulnerabilidade tremenda, né? Essas pessoas são quase iguais aos 10% mais pobres. Inclusive, ao longo do tempo, muitas delas vão estar entre os 10% mais pobres. Quer dizer, a pobreza não é... O cara não nasce com uma tatuagem na testa escrito pobre e fica pobre para sempre. As pessoas entram e saem. Então, assim, só recompor o Bolsa Família não é o suficiente. Teria que ter um espaço orçamentário que não existe, né? 60 bilhões, 100 bilhões não resolveria o problema. 120 bilhões não resolveria o problema. E alguém imagina a gente gastando isso. 150 bilhões não resolveria, mas alguém imagina a gente chegando perto disso? Não, né? E eu acho que esse é o dilema dos próximos anos. O que tende a... se não piorar muito a desigualdade, se medir pelo Gini ela não piora muito, porque ele não vai ser tão sensível a esses extremos, mas, pelo menos, para algumas medidas mais sensíveis aos extremos, tende a gente a voltar para um patamar... Não é que vai ficar assim o apocalipse, zumbis andando pelas ruas, etc. Mas, assim, a gente pode ter um risco de voltar para os anos 80, de fato, que seria o pior dos mundos. E a literatura sobre o internacional que eles usam a expressão de retrenchment, do estado de bem-estar, que, tipo, quando cortes no estado de bem-estar são bem-sucedidos, em geral, ela mostra que esses cortes são muito difíceis, e são difíceis, principalmente, para programas que beneficiam os mais ricos ou parcelas maiores da população. Então, fazendo uma certa analogia, não é muito... Dá para entender qual é o mecanismo de perdas concentradas e ganhos difusos que torna muito difícil você cortar os excessos do simples, como o Samuel falou muito bem, como é resolver a questão dos dividendos. Enfim, você fazer soluções que, na prática, para os tecnocratas como eu, fazem muito sentido e poderiam dar um respiro para a gente, fazer a gente na direção certa, na prática, no mundo cão da política, da política parlamentar mesmo, que eu só vejo de longe, são coisas muito difíceis de ser feitas. tende a ficar um certo imobilismo. Eu acho que tende a ser... Acho muito improvável que a gente consiga dar uma solução que, de repente, apareça muito dinheiro para a gente criar um programa que, efetivamente, ofereça proteção social para todo esse setor informal gigante, sem piorar a nossa situação fiscal e que, além de tudo, a gente possa contar com um cenário externo que favoreça o crescimento mais rápido da economia, etc., para não falar dos problemas de longo prazo de estagnação da produtividade. Então, assim, tende a ser um... Acho que a gente vai ter vários anos aí provavelmente de um jogo de soma zero e que tende a gente a voltar para um patamar meio anos 80. Não sei se isso é meu pessimismo natural, meio que meio... Bom, Pedro, com esse seu sopro de otimismo, acho que está na hora de encerrar aqui, porque... Só queria dizer que sou um pouquinho mais otimista que eu tenho. Acho que concordo um pouco com o Pedro, às vezes, e um pouco com o Samuel, às vezes. Mesmo em 2020, o otimismo em 2020 esse ano... Até o Maradona já morreu esse ano. Eu costumo ser super otimista, mas, se a gente olhar os últimos 40 anos, não dá para ser otimista. Primeiro, a gente tem que reconhecer que eu tenho 57 anos. Para mim, o Brasil deu errado. O que eu imaginava no início dos anos 80 e que o Brasil virou... O Brasil deu errado big time, um desastre. A América Latina toda deu errado. A Argentina é a maior tragédia da história do capitalismo desde a Revolução Industrial. Você não tem um país tão rico que ficou tão pobre quanto a Argentina. É uma loucura. A Argentina não era para ser a Austrália, era para ser o Canadá. Então, o nosso continente é a maior tragédia de crescimento a longo prazo que eu conheço, talvez mais do que a África. A Ásia é um boom de crescimento. O problema é que a Ásia ficou rico fazendo nada que a gente faz. Lá não tem política social, lá não tem programa de transferência, lá não tem aposentadoria, lá não tem nada dessas coisas. Eles ficaram ricos trabalhando que nem uns doidos, poupando que nem uns doidos, estudando que nem uns malucos, sem nenhuma proteção social. Na China, até pouco tempo atrás, hospital era pago. Ensino superior na Ásia é sempre pago, até hoje. Não existe escola superior gratuita. Quer dizer, os únicos lugares que a gente conhece na humanidade nos últimos 50 anos que conseguiram quebrar a armadilha da renda média são lugares que praticaram políticas totalmente diferentes do que tudo que a gente acredita. E, por outro lado, a nossa região, América Latina, é a maior tragédia de crescimento e continua superdesigual. Então, acho que a gente tem elementos para ficar pessimista mesmo. Não parece que existe um pacote que gere, que atenda às necessidades e às expectativas que as pessoas têm de aumento de consumo, de bem-estar, de qualidade de vida e que geram o excedente para financiar o crescimento. O que a gente tinha mais próximo disso era o Chile. E a população rejeitou aquele modelo. Então, estou supercurioso para ver como a população chilena vai se reinventar e qual vai ser o contrato social que eles vão recriar. Agora, o que gerou aquelas manifestações do Chile? Duas coisas, essencialmente. As pessoas querem gastos maiores na aposentadoria, as pessoas querem ter uma terceira idade com mais qualidade de vida, com uma renda maior e os jovens querem ter universidade gratuita. Essencialmente, essas foram as duas grandes demandas que geraram todas aquelas manifestações do Chile. Se você olhar os países asiáticos que ficaram ricos, nenhum faz essas duas coisas. Outro dia, eu olhei um dado da Coreia, é impressionante. A Coreia é hiperrica, conseguiu fazer sair da armadilha da renda média, sair de um país pobre para um país rico. A pobreza na velhice na Coreia até hoje é alta. É uma coisa muito maluca. A Coreia tem uma pobreza na velhice que acho que é até maior do que a brasileira. Ou seja, tem uma questão que é como eu financio o crescimento econômico que eu realmente não sei como resolver. Isso faz com que eu seja super pessimista mesmo. É, mas é só um adendo. Eu acho que também para não esquecer, eu concordo com tudo que o Samuel falou, mas no caso asiático acho que tem algumas características específicas bem diferentes da nossa. Basicamente, pelo menos os países que mais se destacam partiram de uma base de desigualdade muito menor do que a América Latina, muito menor. A China hoje, depois de 50 anos de crescimento, 50 anos não, não deu tanto tudo isso, mas 30, 40 anos de crescimento super rápido e de aumento muito brutal da desigualdade lá, a desigualdade deles continua bem menor do que a nossa, em termos de 1% mais. Acho que não é bem menor mais, Pedro. Talvez o número que eu tenho olhado tenha ficado defasado, mas saiu de uma base extremamente baixa. Acho que eles estão com o Gini, que é um 0,7 abaixo do nosso. A fração do 1%, eu sei que é uns 10 pontos percentuais a menos. O Gini, eu acho que não é porque eles lá têm a questão da mobilidade interna que é complicada e tem um setor rural muito pobre ainda. Grande. Mas, assim, Coreia do Sul, Japão, o Japão saiu da Segunda Guerra e entrou na Segunda Guerra basicamente como um país quase tão ruim quanto o Brasil em termos de desigualdade e saiu outra coisa. O livro do Votashay, o capítulo sobre o Japão é fantástico. Então, assim, eles entraram nos anos 50 todos os países muito igualitários para os nossos padrões, muito igualitários, quase nenhum deles democrático, uma boa parte não democrática, o que também ajuda muito. Enfim, acho que acaba sendo uma experiência e um nível de renda muito mais baixo do que o nosso, do que o nosso mesmo, considerando que a gente também não evolui para o lugar nenhum, a gente está parado, como o Samuel falou, sendo um nível de renda muito mais baixo. A China agora está ultrapassando a gente, já ultrapassando nesses últimos anos, acho que não me engano. Mas, assim... A China já está uns 12% acima da gente. Mas é uma economia política muito diferente, o meu ponto é só esse. Eu concordo com o Samuel, essa caracterização dele é perfeita, mas é uma economia política muito diferente, países muito igualitários, muito pobres, e pouco democráticos. E aí, assim, é aquela coisa, tem que combinar com... Os chilenos, é difícil de fora olhar e criticar uma escolha nesse sentido, é todo o contrário. É um puzzle mesmo, acho que é... Não, não, eu não fiz nenhuma crítica, eu só estou descrevendo. Sim, 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 concordo. O ponto é o seguinte, eles querem mais bem-estar na velhice e querem universidade gratuita, eu entendo. Eu também quereria isso, mas eu quero isso também. agora, o que eu digo é, se eu olho a experiência dos últimos 50 anos, quem ficou rico não fez isso. Débora, quer finalizar aí? Você estava dizendo que você não é tão pessimista, para você fechar isso? Não, às vezes eu acho que estou oscilando bastante, às vezes eu sou mais pessimista também, mas o que eu queria dizer, acho que eu concordo um pouco com o Pedro, que talvez a situação vai ser de fato esse impasse, a situação dos próximos anos é esse impasse em relação à questão orçamentária e com o teto de gastos, o que fazer de fato para conseguir manter algum auxílio, que obviamente não vai ser do tamanho do auxílio emergencial, mas que seja de um tamanho relativamente suficiente para tentar pegar essas pessoas, os informais que a gente não via antes, tinha renda extremamente volátil e que agora todo mundo vê. No entanto, eu acho que, às vezes, talvez as doses de um pouquinho de otimismo que eu tenho são mais relacionadas exatamente ao que a gente fez, obviamente, a gente estava sobre o estado de calamidade, mas o que a gente fez, como a gente se organizou e de fato pressionou pelo auxílio emergencial e pela aceleração dessa pauta de renda básica, por exemplo. Se a gente for pensar em 2019, a gente estava brigando por conta das filas do Bolsa Família e era uma coisa absurda, o Bolsa Família congelado, filas imensas de elegíveis e a gente estava nessa situação em 2019. Em 2020, com a pandemia, a gente conseguiu responder e a gente avançou uma pauta que eu acho que ia chegar aqui nem sei quando, 10 anos, porque já era uma pauta, a renda básica, um programa de transferência de renda maior para pegar, para atenuar esse processo, essas novas dinâmicas do mercado de trabalho, de robotização, de uberização e, consequentemente, precarização do mercado de trabalho, já era uma pauta que estava sendo discutida, mas que muito aqui a gente não discutia algum tipo de programa para lidar com isso e agora a gente discute. Então, eu acho que mesmo do ponto de vista político, trazendo a política para cá, a gente passou, olha quantos projetos a gente tem agora no Congresso, sendo discutidos a respeito de programas diferentes, de algum tipo de transferência, extra ou Bolsa Família. Obviamente, concordo, a questão orçamentária vai ser o impasse dos próximos anos e, nesse ponto, eu sou bastante crítica ao teto de gastos, não à regra fiscal, mas, na minha concepção, a gente precisa, para os próximos anos, precisaria, de fato, flexibilizar o teto para que a gente conseguisse fazer uma política progressiva de tributação para redistribuir renda, porque, do contrário, eu acho que esse impasse, aí vem o meu pessimismo, eu acho que esse impasse orçamentário vai trazer, de fato, um crescimento muito grande da pobreza e da desigualdade, porque, tão logo, o auxílio emergencial acabe, a gente vai ver as mazelas, a gente vai ver a face da pobreza e da desigualdade que a crise trouxe, a gente ainda não está vendo isso da maneira como ela é, mas, quando a auxílio acabar, passou, reveiando esse ano, a gente vai passar a ver, até mesmo agora com a redução do auxílio, mas, principalmente, no ano que vem, a gente vai ver, de fato, o impacto dessa crise na pobreza e na desigualdade, eu acho que aí a tendência desse impasse, se a gente continuar nesse impasse orçamentário e muito resistente a tentar, de fato, flexibilizar, pelo menos do ponto de vista da política social, para que a gente consiga financiar um programa de transferência que, de fato, tire dos mais ricos e, de fato, transfira para os mais pobres, eu acho que aí a questão, o filme do Piketty mostra isso, é a tendência de caos social mesmo, e de piora no cenário político, talvez, ameaça, de fato, a democracia e o caos social, de fato, porque o que eu vejo do impacto dessa crise é que, se a gente não, de fato, não fizer um novo pacto a partir do ano que vem, aí eu vejo com pessimismo, eu vejo, de fato, o caos social por conta do aumento da pobreza e da desigualdade. Então, o meu otimismo é mais em relação a como essa discussão ganhou espaço no Congresso e na sociedade civil, entre os acadêmicos, mas acredito que se a gente continuar nessa resistência muito grande de fazer política tributária progressiva para financiar a política de transferência de renda, a gente vai ter caos social, aí eu sou pessimista nesse ponto. Bom, muito bem, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, só lembrando que essa semana o Bruno Funchal, que é o secretário do Tesouro Nacional, deu uma entrevista longa dizendo que não há dinheiro para mais nada e o nosso ministro, Paulo Guedes, voltou com a história do imposto da CPMF recaustada, quer dizer, o que o governo está colocando na mesa por enquanto é isso, não tem dinheiro, se tiver dinheiro vai ser um novo imposto que o Congresso é reflatado, então, vou ver o que sai daí. Débora Freire, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, o Samuel Fussou, o Pedro Souza, agradecer a quem nos assistiu, agradecer o pessoal do Festival Valente do Cinema Francês e lembrar que a programação do festival está disponível na internet, para quem quiser consultar, inclusive o filme que a gente acabou de debater está lá. Bom, agradeço mais uma vez vocês, boa noite e até uma próxima, então, obrigado, viu? Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.